Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Chega um comunicado da cantora Simoni após câncer. Luto no Brasil. Morreu Emanuel Araújo. Chega notícia da atriz Beth Goulart. E chega informações da apresentadora da Rede TV, Sônia Abrão. Nesse vídeo iremos trazer 5 notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia, que não é nada boa. Triste notícia. Morreu Emanuel Araújo. Gigante das artes plásticas afro-brasileiras, aos 81 anos de idade. Para quem não conhece, ele foi o primeiro curador do Museu Afro-Brasil. Ele se destacou com esculturas e ilustrações que ressaltavam a herança negra. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Emanuel Araújo. Agora vamos para a segunda notícia. Triste notícia. Enfrentando o câncer pela quinta vez, Susana Naspolini usou as redes sociais para fazer um desabafo comovente. Ouça o que ela falou. Mais uma ou menos uma químio. Como vocês preferem. O importante é estar aqui fazendo, né? Obrigada pela torcida, meus amigos. Juntos sempre. Mil beijos. Eu queria ficar careca. Eu estou me achando linda careca. Não, me prefiro com meu cabelo. Não queria ter perdido o cabelo. Lógico. Mas eu consigo entender hoje em dia que é uma coisa muito pequena, perto do dom da vida. De querer viver. De querer criar minha filha. Disse a jornalista. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para Susana Naspolini. Agora vamos para a terceira notícia. Acaba de chegar boas notícias. A apresentadora Sônia Abrão volta à TV após 20 dias afastadas com covid e pneumonia. A apresentadora da Rede TV ainda está em recuperação. Mas já retornou ao comando do A Tarde é Sua. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a apresentadora da Rede TV, Sônia Abrão. Agora vamos para a quarta notícia. A atriz Beth Goulart, para quem não sabe, foi diagnosticada com covid-19. Segundo informações da atriz, ela revelou em uma postagem nas redes sociais que está com sintomas leves da doença. Destacando que já tomou as quatro doses da vacina contra o coronavírus. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a atriz Beth Goulart. Agora vamos para a quinta e última notícia. Acaba de chegar um comunicado. Em tratamento contra um câncer, a cantora Simone mostra lances após queda do cabelo. Nas redes sociais, ela falou as seguintes palavras. O importante é ficar curada. Para quem não sabe, a cantora vem divulgando posts motivados em suas redes sociais. Mostrando novos visuais a partir da técnica que alonga os fios e dá volume. E você, conhece alguém que enfrenta o câncer? Ou já passou por essa terrível doença? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a cantora Simone. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.